Presidente, só uma questão de dúvida, vereadora. Primeiramente, parabenizar, porque toda e qualquer dúvida ou algum pedido que façam a gente, aos nossos gabinetes, de alguma denúncia, a gente precisa usar a prerrogativa de buscar essas informações. Mas a minha dúvida é, sendo o corpo de bombeiros, essa informação não seria devida a fazer ao Estado, ao Corpo de Bombeiros, o porquê do recebimento desta tal pessoa que diz que usou das acomodações do Corpo de Bombeiros? Uma parte, vereadora. Pois não. Sim, esse pedido está sendo feito ao Estado, ao Corpo de Bombeiros, ao Tenente Fortes, Tenente Coronel Fortes, está sendo direcionado ao Estado. Ah, não ao município? Não, não. Ah, ok. É, solicita ao 5º Comando Regional de Bombeiros informações sobre a cedência do pouso ao Sr. Paulo MP de Siqueiro. Ok. Muito obrigado, vereadora Paula. Era isso, Sr. Presidente. Estaremos votando favorável ao seu pedido.